Feliz de estar retornando a casa, rever os antigos companheiros, os funcionários, todo mundo e com a grande expectativa de fazer um grande ano. O que a gente espera dessa temporada? O Atlético está pelo quinto ano seguido na Copa Libertadores, outras várias competições, Copa do Brasil, Brasileiro. O Atlético tem um grande elenco, uma grande comissão técnica e realmente a gente tem que pensar em algo grande e a gente vai correr e vai trabalhar muito para conquistar isso. Você que começou aqui e volta depois de muito tempo, como é que você vê a cidade do Galo? Melhorou muito? Melhorou demais, era o inicinho, o vestiário aqui e tudo, essa parte aqui já era da antiga, melhorou muito, fez o hotel, fez a lanchonete, a parte da imprensa toda, então faz jus ao nome e ao melhor CT do Brasil. Através da TV Galo, que é o nosso canal oficial com o torcedor, deixe seu recado para a massa aí. Aqui é Galo.